Então pessoal, primeiramente que labração especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, te convido com muito prazer a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o comportamento dos cães aqui, tá bom? Bom, inclusive mesmo a miúcha está aí brincando junto com a Angel que está no cio, né, e o barão ele está aí junto com elas, porém eu tenho que ficar de olho, porque mesmo ele sendo um cão castrado, ele pode acabar cruzando na Angel, né, e mesmo que não vai gerar filhotes, mas tem o problema que ele tem leishmaniose, então não pode deixar cruzar, tá bom? Então mesmo cães castrados podem ou não cruzar? Podem sim cruzar, estou falando na questão do macho, na questão da fêmea não vai cruzar, sabe por quê? Porque ela não vai entrar no cio, então por isso que é importante ver a questão da castração da fêmea também, vou ver isso mais pra frente um pouquinho, pois já fiz planos aqui, né, pra poder levar as fêmeas para castrar, mas infelizmente fui mexer com outras coisas aqui, inclusive mesmo, questão do lote, várias coisas, então não deu, apertou, mas vou ver isso em breve. Como vocês podem reparar aí, a Angel virando o rabo ali de lado, tá vendo? Aqui lá significa o quê? Ela está ficando já no ponto, e já está praticamente ali no ponto para cruzar, ou seja, ela aceita o cão cruzar. O barão ficou observando, né, as cachorras correndo pra lá e pra cá e tal, só de boa, né, mas mesmo assim, olha só, um segundo que a gente facilita, pode acabar aí que eles acabem cruzando, então sempre a gente tem que tirar mesmo, tem que ficar de olho, e o tourinho está lá agitado no canil, porque está vendo a movimentação dos cães, e ele quando fica agitado, rapaz do céu, se vacilar, ele morde até a gente, então tenho que tomar muito cuidado, e hoje eu vou estar mostrando o tourinho já já pra vocês, o tourinho solto, mesmo após essa agitação, e além do mais também com o cachorro latindo, e ele vai estar solto, e vamos ver se vai comer na minha mão, ou vai comer a minha mão, qual vai ser a reação do tourinho, comenta aí, beleza? Comenta aí, qual vai ser a reação do tourinho, vamos ver quem é que vai acertar, eu vou soltar ele mesmo agitado, e vou fazer eu comer na minha mão, vamos ver o que vai dar isso daí, né, a gente tem que ver a reação do cachorro, aos poucos, não pode chegar a fazer várias coisas ao mesmo tempo não, beleza? Então, separei aqui o barão, que o barão estava de muita graça ali, com a Angel, né, mas mesmo assim, olha lá, soltou, né, soltou, não teve jeito, soltou aí, não é uma coleirinha, isso aí é um colar de correção, né, que a gente usa de vez em quando, mas mesmo assim, tem que segurar na argolinha, eu segurei foi nela mesmo, aí não teve jeito, soltou mesmo, então coloquei dentro de casa, para poder ficar mais tranquilo, né, para a gente estar fazendo um manejo ali fora, e também mostrar um pouco mais a respeito dos cães, olha só que tranquilidade, a Angel, a Miúcha, junto ali com a mocinha, é uma coisa maravilhosa, né, gente, muito bonito mesmo de se ver, olha só agora, o tourinho solto, olha só, comendo na mão, mas falar que isso é uma coisa, isso não quer dizer, ah não, castrou o cachorro, aí ele fica mil maravilhas, ai meu Deus, não, 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 não é assim não, isso é um manejo que a gente faz, tá bom? E o seguinte, a castração ajuda sim, ajuda, mas não faz milagre, mesmo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, mesmo ele estando assim de boa, como vocês podem reparar, o escobar estava latindo, né, bastante, e ele não está mudando o foco, ele não está indo lá no escobar para brigar, ele está comendo ali na minha mão, de boa, tranquilo, né, está bem suave mesmo, está prestando atenção, eu até saí de perto para ele ir atrás, para ver se ele realmente ia, olha só, ele foi até lá, próximo ao canil, voltou e não foi na grade, então isso daí, tudo, o cão vai entendendo aos poucos, a questão da importância de ter o foco, né, ali tem foco em mim, está de boa, ele ganha ali a ração, ele não pode ter o foco em mim, no caso de agressão, né, querer vir, né, no mordeste, de coisa, aí é complicado, aí é o bom que a piscininha salva, né, uma piscininha dessa, quem tem cachorro pequeno em casa, que é valente, é excelente ter, e outra coisa, uma piscininha dessa, dependendo da hora, salva a vida, viu, vou estar falando com vocês também, a respeito da importância de uma piscininha dessa em casa, mesmo um cão grande, no caso, se morder alguém, morder sua perna, morder seu braço, você acha que uma piscininha dessa vai te ajudar ou não? Então, comenta aí, você acha que uma piscininha dessa te ajuda ou não, caso um cão morda o seu braço? Comenta aí, que eu já vou estar falando sobre isso já já. Como vocês estão vendo aí, o tourinho está de boa, com minha raçãozinha, tranquilamente, ele se comportou muito bem, né, não avançou em mim, não mudou o foco, não foi na grade, mas isso daí quer dizer que está assim 100%? Não, isso daí ainda está fazendo parte do manejo. Soltei o escobar, ele já foi ali dar uma mijada, de boa, como vocês virem, a piscininha está precisando trocar água, tem que ver isso logo, né, porque eu uso essa água aí também para limpar canil, e o cachorro, o escobar, ele tem um comportamento maravilhoso, está vendo aí que na onde que as cachorras urinaram, ele vem e fica cheirando, né? Agora repara o tourinho, vocês viram ali que ele, o escobar, já saiu urinando ali, né, marcando território, olha o tourinho, chegou ali, cheirou, ele não urinou, vocês viram lá que ele não urinou, várias partes aí do quintal, na onde que as cachorras urinaram, ali o macho também tinha urinado, ele não levantou a perna, não urinou lá, está vendo? Cheirando ali próximo à parede, vamos ver se ele vai urinar na parede, no chão ali também, também não urinou, está vendo que ele não está marcando território como antes, porque ele já saia urinando e tudo, quer dizer que é só castrar já fica dessa forma? Não, às vezes demora mais, está bom? Então, isso daí é um pouquinho da mudança, aí, está rodando muito ali, nessa hora aí já não é mais urinar, nessa hora aí já vai pagar o véio mesmo, pode ver ali que ele cheirou, ele não urinou, mas quase que ele urina ali na grade, porque o barão urinou ali, né? Olha só, nesse caso aí já é o número 2 que ele está indo fazer, a gente vê pelo comportamento do cão, isso é uma coisa simples, dentro de casa mesmo, às vezes o cachorro faz isso, então tem que observar para ele não fazer as necessidades dentro de casa. Olha só o escobar aí, viu? Novamente ali ele já foi, ele urinou na caixa d'água, então, tipo assim, isso daí, após a castração, diminui bastante, quer dizer que diminui totalmente? Não! Não, não diminui totalmente não, mas ele não sai marcando tudo dessa forma não, diminui muito mesmo, beleza? Olha só lá, novamente, está vendo lá? Já o tourinho, antes estava soltando ele, ele estava fazendo dessa forma, ele não sossegava, saia urinando em tudo, além de querer brigar com os cachorros, então, em poucos dias, já vi uma melhora não total, mas estou vendo aos poucos, isso daí a gente tem que ter paciência, porque os hormônios dele ainda estão a mil lá, né? Então, tem que esperar baixar bastante. Olha só o escobar, na hora que viu a raçãozinha, passando para ele alguns comandinhos, atenção em mim, olha lá, senta e tal, fazendo ele ficar um pouco junto para sentar do lado, só que ele já pegou a manha de bater a pata, né? Ele é malandro, então ele vai ali e bate a pata já para ganhar, mas nem todo momento é o momento de bater a pata, tem hora que eu vou ficar quietinho do lado, mas olha só, que cachorro esperto e inteligente, além de ser muito lindo, né, gente? Olha só que maravilha! Então, ele é um cachorro bem equilibrado, bem comportado, é um garotão, estou dando ele aí a ração, no toca aqui, e vou fazer ele deitar também um pouco, mas estou vendo que tem algumas coisas que às vezes tiram o foco dele, mas isso é normal, porque ele está indo lá para o canto, por causa que a Índio está no cio, então isso daí atrai muito mesmo a atenção do cão, inclusive mesmo no outro vídeo que a gente fez, eu coloquei ele na esteira, ele nem queria andar na esteira, nem queria, coloquei lá a raçãozinha, ele não quis. Mas cheguei a Índio perto del menino, eita, o cachorro na hora quis andar. Só para você ter noção do que o cio faz o cachorro fazer, né? Tem cachorro que dependendo da hora, pula até o muro para poder cruzar na cachorra do vizinho, e depois a cachorra do vizinho fica prenha, não sabe nem de onde que veio esses filhotes, não sabe nem como que a cachorra cruzou, às vezes acha até que a cachorra saiu na rua e cruzou, né? Mas às vezes não, às vezes foi o cachorro mesmo que pulou o muro e cruzou, e depois pulou o muro de novo e voltou, tem cachorro que é malandro, é espécie. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque se a cachorra não estiver no ponto, infelizmente um cão pode acabar matando o outro, né? É complicado mesmo a situação aí. Olha só como que ele se comporta muito bem. Olha só. Veja que ele está reparando ali a questão da ração, né? Mas mesmo assim tocou na mão, tranquilamente sem ração. Então eu vou lá servir ele um pouco mais da ração para ele ficar mais feliz ainda, ensinando a ir para o canil aos poucos, porque ele não sabe, está aprendendo. Mas é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo o manejo. Estou gostando mesmo de mexer com ele. Barãozinho está aí só de boa, dormindo dentro de casa, safado aí, direto, roncando, meu pé do rio. Lariquinha também, lariquinha muito carinhosa, na onde que a gente vai, ela vai também. É um grude, eita, nossa. Pensa numa bichinha carinhosa, todo mundo que chega aqui, ela se dá super bem, né? Graças a Deus. E isso é muito bom, ter cães assim em casa, né? Tem alguns outros aí que chegou que não tem esse mesmo comportamento. Então isso daí tudo é questão de paciência e tempo, né? Isso daí não é uma coisa da noite para o dia. Pode ver que o barão não vai lá na grade brigar com os cães. Está bem tranquilo, bem de boa. Inclusive com os I.A. mesmo na grade, antes, eles ficavam querendo brigar. Hoje está mais tranquilo, está mais de boa. Então fica um ambiente mais harmônico, né? Porém o Magno mesmo, ele caça muita confusão com os cães também. Então tem que ficar de olho no Magno. Olha só os I.A. e o ursão. Ele está pedindo, ó, abre essa grade aqui, abre aqui para mim, abre aqui que eu quero ali fora dar um mijão. Ele está pedindo aí, ó. Agora é o seguinte, está vendo esse plástico que eu coloquei? É para poder impedir que entre vento, né? Friagem, coloquei aí, porque eu reparei que estava entrando um vento aí no beco, né? Na onde que o I.A. dorme. Eu reparei que estava esfriando. Mesmo que esses cães aí até que gostam bastante de frio, mas mesmo assim não é legal deixar assim pegar friagem dessa forma. Depois gripa aí e o bicho pega. Então eu coloquei esse plástico ontem à noite e deu super certo. Fui lá, estava quentinho, estava de boa. E ele adorou também, né? Então eu soltei ele bastante ali. E ele é o, tipo assim, praticamente privilegiado, né? Porque tem o beco ali para ficar, tem esse fundo para ficar. E ainda tem acesso ao lote, né? Tem acesso ao lote. Estou fechando ali de vez em quando porque ele está indo para lá e às vezes fica rolando lá. Naqueles matos. Está arregaçando o pelo, sujando o pelo e tudo. Dei banho nele mesmo esses dias e depois acabou sujando tudo de novo. Então dá o maior trabalho para a gente estar cuidando dessa pelagem dele. Não é fácil não. Além de ficar horas aí para cuidar, depois simplesmente ele vai ali e suja. Aí é complicado. Aí eu fui pegar ali. Fui pegar o celular ali e já vi cheirando a mão e tal. E olha só a reação dele aí próximo ao barão na grade. Olha. Ele não late o barão, o barão não late ele. Nem nada. Tranquilo. Mas quer dizer que eu posso soltar os dois juntos? Não, não posso soltar os dois juntos. Que é um perigo, né? Porque o Ziar, ele é um cachorro idoso. O barão também já está idoso já, né? O barão já está velhinho já. Então, tipo assim, se juntar esses dois cachorros e eles brigarem, o barão é mais fácil de lidar. Mas e o Ziar? Como é que lidar com o Ziar na hora que ele está brigando com outro cão? Então é complicado. É dois cães ali que, se você está doido, são muito fortes, né? O barão eu consigo tirar, mas tranquilo. O barão não vai me morder. Já o Ziar, na hora que ele está brigando, pode acabar mordendo sim. Então tem que tomar muito cuidado, né? Cachorro não é brinquedo, não. Se vacilar, a gente acaba machucando, né? É complicado, é triste a situação. Mas é isso, gente. Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Soltar agora o Ziar no lote, para ele ficar super de boa. E graças a Deus, ele sobe dessa aí a rampa. Curtiu bastante o espaço. E assim que eu consegui pagar tudo aí, né? Vou estar cimentando uma boa parte, cobrindo. E colocando grama também, areia. Vocês vão curtir, vocês vão gostar. Mete um like, um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.